E aí Helper, professor Denis na área, no vídeo anterior eu te dei a grande sacada pra você não ficar perdendo tempo com o MMC, com divisão de fração por fração, aquela coisa toda na integral quando tem raiz, certo? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que a gente pode fazer isso. Mas professor, por que você tá explicando o porquê? Porque meu, você não é um robozinho, você tem que saber o que você tá fazendo. Então por que você faz? Por que o professor falou, hein? Por que? Para! Porque o professor falou, você tem que saber, né? Eu tô fazendo isso porque isso, isso e isso, é assim, assim, assado, acontece aquilo, aquilo, aquilo. Certo? Beleza? Mas antes de eu fazer isso, você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve já. Aqui embaixo eu vou deixar um link pros nossos cursos gratuitos. Se não for diretamente pra lá e vai pra página da Help, você deixa o seu e-mail, porque em breve a gente vai estar disponibilizando esses cursos gratuitos e vai ir um e-mail pra você, ok? E não esquece de compartilhar com seus colegas, dar aquele like, aquele padrãozinho, aquela coisa toda. Vem comigo, olha só. Professor, você fez todo esse paranauê aí e o que você tava fazendo? Vem comigo pra você entender. Ó, quando eu integro, é, utilizando essa propriedade, eu tenho que somar 1 no expoente e esse mesmo número aparece embaixo, certo? Então vamos pegar esse exemplo aqui, vou apagar aqui, que a gente já sabe a resposta. Eu vou pegar esse exemplo pra eu provar pra vocês o que acontece. O nosso expoente era 3 sobre 2. E eu tinha que somar 1, ok? Beleza. Isso aqui é uma soma de frações, onde o denominador é diferente. Pra eu somar uma fração, eu tenho que ter o mesmo denominador, o mesmo. Aí eu te pergunto, tem o mesmo? Não tem, professor. O que que eu faço? Arrumo um jeito de deixar o mesmo. Mas como, professor? Assim, ó. Olha só, isso aqui não é o número 1? É. 1 não é a mesma coisa de 2 sobre 2? Como é assim, professor? 2 dividido por 2 é? 1. Não é a mesma coisa? É, professor. Mas por que que você pôs 2 sobre 2? Pra ter o mesmo denominador. Porque eu só posso somar se tiver o mesmo denominador. Certo? Então eu peguei o quê? Eu peguei o denominador desse cara aqui, ó. E fiz questão de pôr em cima e embaixo. Esse cara aqui veio parar aqui em cima. Aí olha o que acontece. 3 mais 2, 5. Com o denominador eu não faço nada. Nada. Então isso é uma fração. Tá, professor? Tá bom. Mas aí entendi. Entendi. Vamos pegar um outro exemplo. 4 terços. Se fosse x elevado a 4 terços. Eu ia ter que somar um expoente. Não ia ter? Ia ter que somar um. Então tá. Mais um. Só que um é a mesma coisa do quê? De eu pegar esse 3 aqui. pôr em cima e pôr embaixo. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque 3 dividido por 3 é 1. Tô somando 1. Só que agora eu tenho o mesmo denominador. Observa que esse 3 aqui foi o responsável para aparecer esse 3 aqui, ó. Eu só pus 3 em cima e embaixo por causa desse. Se fosse 8, ia ser 8 aqui e aqui. Se fosse 10 aqui, ia ser 10 aqui e aqui. Então quem foi o responsável por esse 3 aqui? Esse cara. Que tá no denominador. Então quando eu somo 4 mais 3, era a mesma coisa de eu somar 4 mais 3 aqui. Quando eu somo 3 mais 2 aqui, é a mesma coisa de eu somar 3 mais 2 aqui. Então ó, 4 mais 3, 7. O que que eu faço com o denominador? Nada. 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 Quando eu somo uma fração, eu não faço nada com o denominador. É por isso que eu posso somar o de cima com o de baixo. Professor, então quer dizer que agora, quando eu precisar somar 2 oitavos mais 10, eu somo... Não! 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 Isso é só quando for 1. Quando for 1. Não vai inventar a matemática, não. Não. Agora, quando eu estiver somando 10, eu somo esse com... Não! 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 É só quando é 1. E como a gente está integrando e é sempre 1, a gente pode fazer isso. Ok? É por isso que eu posso somar o de cima com o de baixo. Só por isso. Só por isso. Tá, professor? Beleza! Eu entendi. E por que que você fez isso aqui, professor? Você multiplicou por 2 quintos. Pelo seguinte, ó. Vou apagar aqui. Aquilo ali dava o seguinte, ó. 10, x elevado a 5 sobre 2, sobre, 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 5 sobre 2. Ok? Ok. Você entende? E isso é exatamente igual a isso, ó. 10 vezes x elevado a 5 sobre 2, sobre 1, sobre 5 sobre 2. Que é exatamente igual a 10, x 5 sobre 2, sobre 1, vezes, fração dividida por fração. A fração de baixo vem invertida na frente. Vem invertida na frente. O que é que eu falei pra você fazer? Somo de cima com o de baixo, certo? Ó, 3 mais 2, 5. E mantenho o denominador. Multiplico invertido aqui na frente. Multiplico invertido aqui na frente. É exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Você vai ser obrigado a passar pra frente invertido. Pra que que eu vou fazer esse passo? Se eu já sei, então eu já passo aqui, direto. É por isso. Só tô cortando o caminho. Ao invés de eu sofrer fazendo esse pedação todo, né, ó. Faço isso. Faço isso. Faço isso. Pra que? Você vai ter que fazer isso sempre. Sempre. Então você já passa pra frente invertido. Então esse é o motivo. Esses são os motivos da gente pegar. Então ao invés de fazer aquele passo a passo todo. Fazer dessa forma mais simples, tá bom? Não esquece, ó. Pego de cima, somo com o de baixo. 3 mais 2, 5. E mantenho o denominador. Pego esse resultado e multiplico aqui na frente invertido. Eu vou fazer mais alguns exercícios desse tipo pra vocês fixarem, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí na área de comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL